Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é respondendo perguntinhas de vocês. Essas perguntas vocês me fizeram lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas e também no meu chat. Então, vamos começar respondendo essas perguntas. Bem, essa pergunta eu recebo ela muito. E já respondendo de forma bem direta, não, eu não tenho cidadania alemã, eu tenho só cidadania brasileira. E é interessante que eu até entendo porque que muitas pessoas têm essa dúvida e perguntam, né? Porque no geral o que as pessoas pensam é que se você é casada com alemão, no caso aqui da Alemanha que eu tô falando, né? Você é direto, já tem acesso e ganha a sua cidadania alemã. Mas isso não é verdade. A verdade é que você tem que ter pelo menos 5 anos de casamento com essa pessoa, né? Com o alemão. E você tem que ter uma residência fixa aqui na Alemanha. E depois de 5 anos, aí você pode pensar em dar entrada em umas papeladas aí na burocracia, no processo, pra exigir aí a sua cidadania. Mas não é tão fácil assim. Além de ter 5 anos de casamento e também ter uma residência fixa aqui na Alemanha, você precisa estar falando o idioma fluente, fluentemente, no caso seria nível C2. E você tem que comprovar com uma prova, um certificado válido. Você também tem que estudar a história da Alemanha, porque tem uma prova e tem uma pontuação mínima aí. Porque se você não passa, né? Se você não aceita a quantidade mínima de questões, então não tem como você conseguir a sua cidadania. E também tá em ordem aí com a lei e as coisas aqui na Alemanha. O seu nome não pode estar sujo assim, vamos dizer. Então são todos, assim, são meio que detalhes, muitas coisas, até você conseguir a sua cidadania. O fato de estar casado com um alemão não quer dizer que você tenha uma cidadania alemã. Eu só tenho a brasileira. Próxima pergunta. Bem, essa pergunta ela é interessante, porque eu não sei explicar, assim, dizer, na verdade, se eu já fui humilhada, por que eu sou estrangeira. Né? Se a causa da humilhação foi por que eu sou estrangeira. Porque é muito interessante, às vezes, a pessoa falar uma coisa ruim com a gente, ou tratar a gente de forma mal educada e a gente logo pensar, ela agiu assim comigo, ela falou assim comigo, porque eu sou estrangeira, né? Porque eu não falo a língua direito, ah, porque... Enfim, porque eu sou estrangeira. É muito fácil a gente cair nesse buraco do vitimismo e achar por que eu sou estrangeira que isso acontece. Então, já passei por situações, assim, complicadas, de certo modo, assim, humilhante. Mas, agora, se é por que eu sou estrangeira, aí eu não sei, gente, sabe? Também, sendo bem sincera, eu nem me importo em saber se é por que eu sou estrangeira. Eu acho que, por trás de uma fachada de nacionalidade, se é brasileira, alemão, chinês, japonês, por trás de tudo isso, né, você é uma pessoa. E pessoa, o mínimo que uma pessoa precisa é ser respeitada como gente, como ser humano. Então, independente do Brasil, da Alemanha, do Japão, seja de onde for, onde eu estiver, o mínimo que eu espero das pessoas é o respeito, né? O ser humano precisa ser respeitado. E é isso, vamos para a próxima pergunta. Bem, o processo de adaptação. Gostaria até de fazer um vídeo, porque dá para fazer um vídeo, gente, bem longo em relação à adaptação, morando em novo país, né? Olha, eu diria que foi difícil. Não vou romantizar falando assim, gente, foi tranquilo, maravilhoso. Não, foi difícil. E como foi, né? Eu diria que foi difícil, gente, porque eu realmente me integrei muito na cultura alemã. Porque meu marido, ele é alemão, convivia muito com a família dele, que também é alemã, falando só o alemão, o idioma, né, inserido na cultura alemã, na tradição, e estando inserida na sociedade também, as pessoas que eu me circuncidava, era só de pessoas alemãs, sabe? Eu não tinha nenhum brasileiro, não tenho até hoje, assim, contato com brasileiro, com nenhum estrangeiro também, só alemão mesmo, e até no ambiente de trabalho, né? Trabalho, vou falar depois sobre trabalho, porque eu já trabalhei em duas áreas aqui na Alemanha. Eu já trabalhei na área da educação e também na área de saúde. Mas, como falando, só com alemão, falando em alemão, tudo em alemão. Então, também, integrada, tudo era em alemão e sobre a Alemanha. Eu realmente desconheço outra coisa. Então, por isso que foi muito difícil, porque foi uma mudança muito abrupta e radical e muito intensa, sabe? Intensa. Porque não conversava português com ninguém, né, gente? Qual alemão que vai falar português? Dificilmente, você vai encontrar. Então, por isso que foi difícil, sabe? O que eu mais gosto? Gente, eu diria que é as estações bem definidas. Eu gosto muito que aqui na Alemanha a gente tem as estações bem definidas. E a transição de uma estação pra outra, eu acho isso lindo, sabe? E também porque a gente pode decorar a casa quando você vai nas lojas. Por exemplo, agora já tá no verão, né? Daqui a uns meses vamos entrar no outono. E eu já vejo nas lojas vendendo artigos de decoração para o outono. Eu acho que os alemães são apressados. Então, assim, é muito legal, porque no inverno tem uma decoração específica. A natureza muda. A gente, como ser humano, muda também. A gente acompanha o ciclo das estações da natureza. É muito interessante. Então, o que eu mais gosto na Alemanha é que as estações são bem definidas. Tem o tempo do outono, o tempo do inverno, com a neve. Tem o tempo da primavera, com os passarinhos cantando, tudo florindo. E tem o verão, que é pra lá de calor, gente. E eu gosto muito disso, que temos estações bem definidas. É o que eu mais gosto aqui na Alemanha. Eu sinto, sim, que já não sou mais a mesma Thalia que morava no Brasil, por vários motivos, né, gente. Um deles, eu falo que porque muitas coisas aconteceram na minha vida. Primeiro porque teve um corte do cordão umbilical, né, que eu tinha com a minha família, ligação. Agora eu tô aqui bem independente, distante da minha família. Desenvolvendo a minha própria personalidade, sem a influência da minha família, né. Me tornando uma adulta. E fora também que eu sou casada. Esse novo papel de ser esposa também, né, envolve isso. Tá morando em um novo país, que é um desafio. E o principal desafio é a questão do emocional, né. É muito emocional envolvido. O segredo é, trabalhe o seu emocional, que tudo flui, tudo dá certo, gente. Então eu sinto, sim, que eu não sou mais a mesma Thalia do Brasil. Me sinto mais, assim, madura. Eu sinto que muita coisa se desabrochou na minha vida. Me sinto mais madura, mais consciente. E eu posso dizer que esse processo foi ardiloso. Chorei muito. Porque não é fácil, né, a mudança. O processo, às vezes, é muito ardiloso. Mas agora que eu tô podendo usufruir, né, e colher um pouquinho dos frutos desse processo de amadurecimento. Olha, compensou, viu. As pedras no caminho, compensou o processo ardiloso que foi. Mas eu não sou a mesma Thalia do Brasil. E eu gosto muito dessa minha versão. E estou ansiosa pra ver onde o Senhor vai terminar comigo, sabe. Porque é o Senhor quem trabalha e molda a nossa pessoa, a nossa personalidade, o nosso caráter. E eu tô vendo... Eu vejo isso como o Senhor vem trabalhando na minha vida. E tô curiosa pra ver a obra final que o Senhor vai fazer no meu caráter, na minha vida. Sim, eu já tenho amigos alemães, gente. Mas eu confesso que... São só dois. São dois, sabe. Porque tem um nível, né, gente. Uma coisa é a pessoa ser conhecida. Outra coisa é ser amigo, né. Tem um... Tudo que é um processo aí por trás. Mas conhecidos, eu tenho um monte. Amigos poucos. Mas conhecidos, gente, um monte. Eu converso com os vizinhos aqui... Se bem que tem hora, gente. Honestamente falando aqui, eu não entendo muito o que os vizinhos falam. Porque onde eu moro, tem um dialeto. Gente, que é o segundo mais difícil da Alemanha. A Alemanha é cheia de dialetos. É o segundo mais difícil. Tem hora que eu não entendo. Se a pessoa não falar alemão no nível... No nível mais acadêmico. Sabe, porque aqui a gente fala rordeit. Rordeit é aquela pessoa que fala alemão. Ah, eu não consigo explicar em português, gente. Minhas palavras em alemão aqui na minha cabeça. Mas é uma pessoa que fala gramaticamente correta. Sem um sotaque, sabe. Sem um dialeto. Porque a gente tem hora que o próprio alemão não entende o outro alemão. Por causa do dialeto. Né, quem dirou eu. Então, às vezes, eu tenho que perguntar. Como, por favor, eu não entendi? Dá pra falar um pouquinho devagar. E até falando devagar, eu não entendo, gente. Eu falo com o meu marido tem hora que eu acho que... Não sei como é que vai ser esse negócio. Ele falou, amor, não se preocupa. Porque até eu não entendo o que eles falam. Eu é, ok. Mas, quando os vizinhos, assim, conversam. Tem uma vizinha aqui do lado. Hoje mesmo, eu estava conversando com ela. Ela é professora. Ela foi, né. Porque agora ela é aposentada. Então, ela fala alemão, assim... Outro nível. Eu entendo super. Tranquilo. Mas, respondendo a pergunta, tenho, assim, amigos. Mas, tem muito mais conhecidos. Então, é complicada essa pergunta. Porque não é muito legal a gente generalizar, né. Os alemães são feios mesmo. É a mesma coisa que você perguntar. Ah, será que todos os brasileiros são calorosos? O que não é verdade, né. Porque eu não me considero... Eu, por exemplo, não me considero uma brasileira raiz, né. No sentido de ser uma brasileira calorosa. Aquela coisa toda. Eu não sou. Tanto é que os próprios alemães, inclusive. Isso é o que os alemães falaram, gente. Que me considero uma pessoa bem... Bem, assim... Diferente do que eles esperavam ser um brasileiro. Que eu tenho mais as minhas emoções no controle. Que eu consigo me adaptar muito fácil com a cultura alemã aqui. De não ser tão, uau, né. Emocional. E como o brasileiro é. Eu ainda tenho, claro, o meu traço brasileiro de ser emocional. De gesticular muito aqui como eu tô fazendo. Mas no mais, de ser uma pessoa muito comunicativa. Uma pessoa super calorosa e receptiva. Eu não sou. Mas também não sou o contrário. É que eu sou mais... Mais contida, sabe. Mais contida. Mais na minha, no meu canto. Mas não sou mal educada. Eu só não sou muito, uau, gente. Né. E eu sei que tem muitos brasileiros que são como eu. Né. Eu sei que existem. E como eu falei. A gente não pode generalizar. E isso também se vale para os alemães. Eles não são frios. São pessoas que... Eles têm as emoções mais controladas. Né. Vamos dizer assim. Porque é muito difícil, gente. Mas é muito difícil mesmo. Você ver um alemão perder a cabeça. Sabe. De gritar. De xingar. De explodir. Acontece. Sim. Acontece. Já vi. Já vi com os meus olhos. Isso aconteceu. Mas, gente. Foi muito raro. Desde que eu estou aqui. O quê? Tem dois anos e meio que eu moro aqui. Eu só vi isso acontecer umas duas, três vezes só. Duas, três vezes. Você não vai escutar os vizinhos brigando. Entendeu. No meio da madrugada. Ou... Como se diz. Pau... Pau comendo ali na briga. Não. Você não vai ver isso, gente. Frequentemente não. Uma vez ou outra ali é colar tudo bem. Mas, frequentemente isso não acontece. Então, eles não são frios. Como eu falei pra vocês. Como eu estou muito enquadrada na sociedade. Bem dentro. Integrada. E também no ambiente de trabalho. Que envolve lidar com pessoas. Tanto ser professora. Como trabalhar na área médica. Eu era assistente médica. É... Você ver pessoas. Você lidar com pessoas. Né? Então, eu não... Não diria que os alemães são frios. Se você realmente está integrada na sociedade. Você vê que o alemão não é frio. Ele só tem a emoção mais contida. Mais controlada. E... Tanto é que... Se você puxar papo com ele. Ele vai conversar com você tranquilo. Sabe? Mas... Dificilmente você vai ver um alemão puxando papo. Tem aqueles que puxam papo mesmo, gente. Que são muito... Assim... Comunicativos e tal. Igual a minha vizinha Nila é. Eu não puxo papo. Mas ela puxa papo. Eles puxam papo. Conversam. Papo 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 papo. E tem aqueles que... Como brasileiros também existem, né? Que são mal educados. Enfim, não precisa nem descrever o que é uma pessoa mal educada, né gente? Vocês entendem. Mas é isso. Não considero que eles sejam frios. Eles só tem um jeito de agir, de pensar e de reagir diferente. Bem... Como eu já falei pra vocês. Eu já trabalhei na área da saúde aqui na Alemanha. Então eu manjo mais ou menos aqui como que o negócio funciona. E eu vou explicar pra vocês. Aqui na Alemanha as pessoas tem que pagar seguro saúde. A gente não tem esse negócio de SUS como no Brasil tem, né? A gente precisa ter um seguro saúde. Aí basicamente existem dois tipos de seguro saúde. O que é por lei. Que a gente fala de um seguro público. É um público, mas que você paga todo mês, tá? E o outro que é privado. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. O público é aquele quando eu vou pro médico. Faço os meus exames e tudo. O seguro vai pagar, vai cobrir todos os custos aí. Com os medicamentos, com os exames que eu fiz, a consulta médica. Principalmente também, incluindo quando você tem câncer. Diagnóstico de câncer. Seguro público, ele cobre, tá bom? Cobre. Porque aqui na Alemanha, o tratamento pra câncer é muito, cara. Eu sei que não é só na Alemanha, mas em todo lugar do mundo, né, gente? O tratamento pra câncer é muito caro. Então compensa muito no final você pagar um seguro saúde desse por lei, né? Porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter uma doença. A gente nunca sabe. Então eu conheço muitas pessoas que pagam esse seguro saúde aí por lei básico. E que se for colocar, gente, no papel, você vai ver que o que elas pagam não cobre um décimo do que é o todo tratamento pro câncer. E gente que realmente teve câncer e que o seguro cobriu tudo, 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 tudo. Porque se tivesse que sair do bolso da pessoa, ela não conseguiria pagar. Esse é o tal do seguro saúde público por lei. E tem um outro. E esse de público aí, gente, por lei, é a que a maioria dos alemães tem. Eu e meu marido estamos nesse seguro aí. E tem um seguro, outro seguro, que é o de pacientes privados. Não precisa nem explicar, né? Privado é o quê? Quando eu vou pro médico, faço meus exames e tudo, sai do meu bolso. Se custou no final mil euros a consulta, eu vou tirar do meu bolso e pagar. Mil euros. E é um pouco chato essa questão de quem paga privado, porque eles falam assim. Caso você tenha câncer e tal, vai ter que sair do seu bolso. Vai ter que sair do seu bolso esse negócio. E é muito caro um tratamento. Você tem que ser milionário pra conseguir pagar um tratamento de câncer completo, né? Então, o sistema de saúde, basicamente, é isso. Todo mundo tem que ter um seguro saúde. Um plano, né? E eu acho muito rápido o atendimento. Tem alguns alemães que falam assim que demora e tal. Mas se comparado com o Brasil, gente, aqui eu acho assim, FedEx. Ou Sedex. O negócio é muito rápido, gente. Muito rápido. É ágil, tem uma agilidade no processo. E eu tô contente com o sistema de saúde aqui na Alemanha. Essa pergunta é interessante. Na verdade, todas as perguntas aqui são interessantes, gente. Mas essa aqui é interessante pelo fato de que é uma realidade de muitas pessoas e é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Eu, como falei pra vocês, trabalhei em profissões que envolvem lidar com pessoas, né? Tanto lidar com pacientes, tanto quando lidar com estudantes, né? E na escola e também nessa clínica onde eu trabalhei, como assistente médica, A gente tem um quarto só para os funcionários, uma sala e nessa sala ela é grande e nós temos uma mesa enorme onde os funcionários se reúnem, sentam. E aí que tá o problema do trem, gente. Vou falar igual mineira aqui, porque eu sou mineira, né? O problema do trem. Porque nessas mesas é onde a comida que é servida é a fofoca, né? É o professor que vai falar mal do aluno ou de outro professor. Ah, aquele aluno é capetado, que não sei o que, não aprende, é burro, vou repetir ele. Aquela professora não dá conta de nada, blá, blá, blá. E como também assistente médica, a gente vai ouvir muitas coisas, né? Falar mal do paciente, fofocar do paciente, fofocar da colega de trabalho, né? E é muito desconcertante, desconfortável situações do tipo. Eu, pelo menos, acho muito desconcertante, desconfortável estar no meio de uma roda e aí que a fofoca é servida. Então, a minha dica, eu vou te dar uma dica do que eu fiz e do que eu faço também. Toda vez que eu tava nessas salas e as colegas começavam a fofocar, eu simplesmente ignorava, tá? Eu ficava no meu canto e... E quando... porque é como uma comida fofoca, né? Vai passando de pessoa pra pessoa. Aí, quando chegava em mim, eu simplesmente refusava. Obrigada. Mas eu não vou ter parte com isso. Porque, assim, gente, é chato fofocar. Eu que sigo Cristo, não convém o nosso caráter, a nossa santidade, a gente fofocar, né? E também fofoca, no final das contas, não faz bem pra gente, porque Deus mesmo falou. É um mandamento, gente. A gente amar o próximo. Se eu fofoco, isso não é amar o próximo. É o contrário. É uma quebra do mandamento de Cristo. Então, se tem uma quebra do mandamento, essa quebra, o próprio mandamento, vai trazer uma punição pra mim. Uma punição no sentido de que isso vai me fazer mal. Porque Deus fala, siga os meus mandamentos pra que você vá bem nesta terra. E o contrário, Vale. Se você não obedece aos mandamentos, você vai mal. Então, eu realmente posso falar isso pra você, gente. Eu usufruo de uma vida tranquila, pacífica, em Cristo. E uma das coisas que contribui muito é a não fofocar, sabe? Não fofocar. Então, a minha dica aí, minha amiga, em relação à fofoca no trabalho, é não compartilhar. Quando a fofoca chegar ali pra você, pra você se servir, recusa. Recusa. Fica no seu canto, calada, ou saia dali, vai ler um livro, sai daquele ambiente. Mas eu nunca compartilhava das fofocas. O certo é isso. Como lidar é não fofocando. E você vai pensar, mas as pessoas vão começar a falar mal de você também, porque você não fofoca. E esse é o ponto, gente. Se você fofoca, eles falam mal de você. Se você também não fofoca, você é motivo de chacota das pessoas. Porque vão pensar, ai, não, sai lá, blá, 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 né? E no final, gente, a única voz que importa é a voz de Cristo, que o que ele falou como mandamento é amar o próximo e fofocar. É uma quebra desse mandamento. Como orar? É tão pequena essa pergunta, mas gostei muito da pessoa que fez essa pergunta. E não tem muito segredo, sabe, gente? Eu posso falar isso do meu coração, da minha experiência com Deus. A oração, ela nada mais é que a gente falar aquilo que está no nosso coração. Até rimou, né? Oração é falar aquilo que está no nosso coração. Em que sentido? Deus, gente, ele quer a nossa sinceridade. A nossa honestidade. Por mais que a gente minta, Deus sabe a verdade. Eu vou explicar aqui pra vocês. A gente vive numa sociedade em que, infelizmente, e dificilmente, a gente pode estar sendo quem nós somos. Às vezes, a gente acostuma muito a usar máscaras pra se sentir pertencido, ou aceito, ou aceita em um grupinho de pessoas, né? Ou em uma turma. E a gente está acostumado a usar máscaras, né? A gente está destruído aqui por dentro. A vida está só andando ladeira abaixo. Mas a gente coloca uma máscara, né? Colocamos uma máscara do tipo, com sorriso enorme. Tá tudo bem, minha vida está em ordem, tá tranquilo. E acontece que a gente está tão acostumada, às vezes, a usar máscaras, né? E eu falo isso até por mim, gente. Eu não estou me colocando numa posição aqui, nossa. E eu não uso máscaras. Às vezes, o Espírito Santo fala pra mim, Thalia. Você não está sendo transparente. Chega de usar máscaras, né? Deixar a máscara cair. Porque Deus não se agrada de nossas máscaras, gente. Então, como eu estava falando, a gente se acostuma tanto a viver uma vida com máscaras, que quando a gente vai, entra no nosso quarto, fecha a porta e vai ter um momento com o Criador, a gente esquece de tirar a máscara. E a gente faz uma oração com máscara. Como se a gente pudesse ocultar algo dos olhos do Senhor, né? Mas a gente acha que a gente consegue ocultar ou esconder algo do Senhor. E é por isso que, muitas das vezes, as nossas orações não são respondidas. É por isso que, às vezes, a gente se sente frustrado no nosso relacionamento com Deus. É por isso que, às vezes, a gente acha que o Senhor esqueceu da gente. Como se o Senhor pudesse esquecer da gente. Ele não esquece. A gente esquece dele, mas ele jamais esquece da gente. Então, quando você for orar, tire todas as suas máscaras, tire todas as suas fantasias, sabe? Todas as roupas que você veste, para mostrar que você é uma pessoa diferente daquela que você realmente é para a sociedade. A gente costuma usar máscara na sociedade, mas na presença de Deus. Tudo em nós se revela. Tudo em nós se revela. É engano da gente achar que a gente pode enganar Deus. Então, oração é rasgar o coração. Eu posso falar para você que as orações respondidas, as minhas orações respondidas, foram as orações em que eu fui muito aberta com o Senhor. Eu rasguei o meu coração. Eu falei o que estava dentro do meu coração. E é falar realmente, gente, aquilo que está ali. Falar, Senhor, eu sei que eu sou uma pessoa invejosa. Eu sei que é o que eu tenho que controlar a minha raiva. Eu sei que eu tenho que cuidar mais da minha língua, Senhor. Eu sei que eu tenho que mudar essa parte do meu caráter. Eu sei que eu tenho que mudar como eu trato o meu esposo. Mas, Senhor, eu tenho que tentar dar um muro, te quebrar a cara. O Senhor conhece. Mas não é isso que Cristo nos ensinou. E me ajude a ter um caráter como Cristo teve. Transforma a minha vida. E eu não sei por que eu estou me sentindo assim. Estou cansada, estou frustrada. Senhor, me ajuda. O que eu estou fazendo de errado? Me mostra, me faça entender. Eu quero o teu querer na minha vida. A tua vontade. E a gente falar mesmo com Deus. Falar a verdade, gente. A gente não precisa esconder nada do Senhor. Nada. Porque não há nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Então, como orar, não tem segredo. É você abrir com o Senhor. E falar, Deus, meu dia hoje. Foi nada legal, Senhor. Senhor, sinceramente. Eu sei que eu tenho que ser grata pelo meu dia. Porque assim está escrito nas escrituras. Mas eu não estou sentindo ser grata hoje. Porque aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro. E você vai conversando. É você colocar o seu coração para fora. E se esvaziar. É como uma terapia. E depois que você fala tudo o que está no seu coração. Está quieta. Falar com louvor. Cante. Lê a Bíblia. O mesmo tempo ali. Mas espere. Porque a oração é a via de mão dupla. É você quem fala. E também o Senhor fala. Porque no momento que nós falamos, o Senhor escuta. E no momento que o Senhor fala, nós devemos escutá-lo. Então, a oração também é isso. É você falar. Saber que Deus está te escutando. E é bom a gente ter Deus como nosso ouvinte. Que entende a gente. Mas também Deus se agrada quando a gente é um bom ouvinte. E escuta o que Ele tem para falar. É isso que a gente faz para orar. Ah, que pergunta difícil. Dá para fazer um vídeo sobre isso. Mas a minha dica essencial, eu diria que é você aprender o idioma. Porque querendo ou não, gente. Se você vai para um país, você tem que falar o idioma. Porque o idioma é a base de tudo. De tudo. Para achar um emprego bom. Para se integrar na sociedade. Para conseguir um apartamento, uma casa. Para se socializar. Para tudo nessa vida, você precisa do idioma. Então, a minha dica essencial é aprender o idioma. Eu sei que tem muita gente que vai falar. Ah, você tem que pegar e guardar dinheiro. Mas isso é coisa básica, gente. Coisa básica. A questão do dinheiro e essas coisas. Mas uma coisa que as pessoas não falam muito. E não dão muita atenção. É o idioma. A minha dica é o idioma. Aprenda o idioma o mais rápido possível. E trabalha também o seu emocional, tá? E trabalha o seu emocional. Porque querendo ou não, morar fora mexe muito com essas emoções. Tem dia que a gente vai estar assim. Nossa, eu amo esse país aqui. Não quero mais voltar para o Brasil. Tem dia que você está assim. Eu quero pegar minha mala e ir para o Brasil agora. Eu não aguento mais ficar aqui. Então, o idioma e trabalhar as emoções. Essas duas coisas que eu acho fundamentais para quem aí está pensando em morar fora do Brasil. Bem, gente. É isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu preparei esse vídeo aqui com muito carinho. Eu falei realmente as coisas que estavam no meu coração. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no meu canal caso você ainda não é inscrito. E também para você não perder os próximos vídeos. E aí, se você também tem uma pergunta, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. Que eu vou respondê-la. Ou talvez até gravar um outro vídeo. Respondendo as perguntas nos comentários dos vídeos. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.